E aí pessoal, só no Gameplay na área, Alex mais uma vez falando com vocês para este que é o último vídeo da nossa saga do Far Cry Primal. Sim, 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 eu platinei o jogo, eu tô gravando em cima do vídeo porque deu pau no meu computador, eu consegui a placa de captura, não sei se foi pau na placa de captura ou no computador, mas não capturou absolutamente nada, zero. Então o que foi que eu fiz? Para não perder o vídeo, eu peguei a gravação original do Playstation 4, que eu deixo lá para gravar os últimos 60 minutos, justamente para quando der esse pau, que não foi a primeira vez que aconteceu. Então eu tô gravando por cima do vídeo, não vou narrar o vídeo inteiro, é só para falar para vocês que este é o último vídeo mesmo, ok? E eu vou até pedir um favor para vocês, caso vocês saibam, é o segundo vídeo que acontece isso, tá? Eu não sei porque quando a gravação do Playstation ele não pega os troféus, ele não pipoca os dois últimos troféus, ok? Nesse caso aqui foram dois, o último da história, que é matar a Batari, a mulher, e a platina, tá? Então não pipocou, mas eu vou colocar no final do vídeo, vocês vão ver as duas fotos, né? Os dois snapshots que isso sim o Playstation tira, eu não sei porque tira snapshot e não tira em vídeo, sinceramente. Eu nem, para falar a verdade, nem procurei informação sobre isso, mas as duas fotos dos dois últimos troféus estão no finalzinho do vídeo, ok? Então espero que vocês gostem. Lembrando que esse é o último vídeo, acabou a saga Far Cry Prime, eu gostei bastante desse jogo, tá? Não é o melhor Far Cry, para mim não foi, mas eu gostei do jogo, é um jogo bom, interessante, matemática diferente e tal, né? Aquela coisa toda. Então tá aí, vou deixar vocês com o vídeo, ok? Obrigado mais uma vez, comentem o que vocês acharam, comentem por favor se vocês souberem esse esquema do porquê não pipoca em vídeo a gravação do Playstation, né? Porquê não pipoca o troféu, vou agradecer para quem conseguir me responder isso. Dá um like se gostou, se inscreve no canal caso não tenha inscrito ainda e a gente se vê numa próxima saga, ok? Obrigado e até mais. Falou! Obrigado. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A gente se derrta, cara. Do it. Do it. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Amém.